Telefone, já... Ah, não. Telefone vai ter que esperar. Que pena. Sinto muito. Tá aí. Tô jogando, é mais importante? Ah, dou certo. Jesus, família, satanás. Ai! Que o Zé Frey tá ganhando? Que der ruim. Eu sei que não é ruim. Sou muito melhor que ele. Eu milho ele. Eu fiz triple kill, não sei da onde. Eu atirei assim pra frente e fiz triple kill. Fiz double kill com o Marcos e com um alguém. Matei. Vou matar de novo, eu acho. Ah, não. Ah, tô vendo que você me mata, me deu até dó. Te dá na cara. Matei. Nossa! Tô atrás de ti, não corre. Matei de novo. Só pra mostrar quem é que manda. Eu vou ter uma vez que eu me matou. Na vida? Ou nessa partida? Não, mas nessa partida, sim. Pode ser. Não sei de onde é que tu tá. 26 já! Você é louca, você é louca, Zé Frey. Hacker! Ahá, pô, fugindo de você. Toma! Não, vai um... Tem em volta. Tô na volta. Ui! Nossa! É melhor agora. Agora... Ui! Ui! Ui!